Música Música O que é que é que é que é? Você vai fazer o seu trabalho para fazer o seu trabalho? Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Não vai lá, amor, assim! É o que é? É o que é? Mamã, muito adiante. Não! Agora! Vem para o passe! Mamãe é o que você está fazendo! O que você está fazendo aqui? Cheaté! Não. Tá na casa de você? Tá na casa de você? Tá na casa de você? Ele não passou. Ele não passou. ''Ca não quer isso você que iria? Não andrr". Mas... feel like eu estou vivendo. as elas não estão ficando tr focusadas. Veja o as crianças da vida. E aí